Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para responder uma pergunta a respeito de música, mais especificamente sobre o acordeon que foi feito pelo Jonatas Barcelos. Antes vou pedir para vocês mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ativem o sininho de notificações e vamos lá para a pergunta, Ava. Jonatas Barcelos, a paz de Deus, meu irmão. Curti demais essa iniciativa, normalmente não temos dicas de acordeon voltado para tocatas. Então é algo que com certeza agrega muito nos estudos. Enfim, parabéns pela prática, que foi muito bem explicada, inclusive, e queria aproveitar para pedir algumas dicas sobre ritmos, batidas e repiques no teclado, para poder diversificar mais o balanço em si. Desde já, Deus abençoe, um grande abraço, sou muito fã. Jonatas, Deus abençoe, valeu pela pergunta. Vamos lá, vou começar aqui falando sobre os ritmos de acordeon mais conhecidos, que não se aplicam só no meio musical, mas também no meio musical que eu falo aí fora, numa banda, num conjunto, enfim. Mas também nas famosas tocatas, que o pessoal do canal tanto ouve falar. Então vamos começar aqui, a gente conhece a Havaneira, ela lembra muito esse tipo de balanço de folha aqui. Nós temos, por exemplo, se você for fazer uma valsa, Vale destacar, o Jonatas e o pessoal do canal, que nos dois ritmos que eu apresentei agora, eu estou usando tônica, aqui no caso o do central, e quinta. Chega mais perto. Vou mostrar bem. Olha lá, meu irmão vai dar um zoom aqui. Olha lá, estou nos baixos aqui do central. E tônica e quinta, no caso a nota Sol. Do, re, mi, fá, sol. Certo? Vamos voltar para a Havaneira. Vamos fazer a valsa. Olha lá. Estou fazendo, estou usando tônica e quinta. E usando os acordes auxiliares que eu tenho aqui. Certo? Sobre batidas, como que eu vou implementar esses ritmos? Você quer mudar para o teclado aqui? Teclado, beleza. Como é que eu vou implementar esses ritmos? Se eu vou fazer uma base, eu vou pegar, por exemplo, a Havaneira que eu acabei de fazer. Eu posso não só fazer o balanço, né? Como eu posso, né? Estou respondendo o baixo, pessoal. Estou respondendo com o acorde. A valsa. Para diversificar um pouquinho, vamos pegar o samba. Samba. Tá? Vou fazer esse tipo de repique para preencher esse ritmo, né? No caso, nem sempre, né? Quando se fala de tocata, nem sempre vou precisar fazer um balanço. Eu posso acompanhar. Vou pegar uma melodia aqui de exemplo, tá? Eu vou fazer ela no estilo de Vaneira e no estilo valsa. Tá? Vaneira. Vou fazer em valsa agora. Vocês percebem? Você pode colocar a roupagem musical que você quiser na melodia, né? Você sabendo adaptar, né? Colocar, né? Vamos dizer assim, aqui na valsa eu usei bastante arpejo. Na Vaneira eu usei bastante o gingado do fole, né? Tem muito essa marca do sul, né? De você bater o teclado e responder com o baixo, né? Fazendo um contraponto ali com o próprio contrabaixo, né? Se você estiver tocando em conjunto, contrabaixo ou com a tuba. Então eu posso dar essa roupagem, né? Escolhendo o ritmo que eu quero e, né? Fazer, por exemplo, em ritmo de samba. Então, aí você percebe, né? Quanto à questão de você fazer uma base com movimento de fole, tá? Aí você vai seguir, né? Por exemplo, a valsa você tem aquele tradicional, né? Por exemplo... A Vaneira eu falei a respeito no começo, né? Se você for seguir o samba, até no vídeo de sábado eu falei um pouco a respeito, né? Dos balanços, né? Um sambinha, né? Quanto a esse repique que eu fiz agora... O João Netas falou do repique, né? Eu inverti aqui o curso do movimento do fole pra eu terminar... No caso, acaba ajudando até na estética, né? Pra eu terminar esse compasso fechando, né? Por exemplo... Eu tenho esse tipo de repique. Eu posso usar ele a qualquer momento. E dependendo desses ritmos também, né? Eu posso colocar uma espécie de repique no teclado, né? Vou usar muito em música, né? Bom, é isso, Jonatas. Eu espero ter respondido a sua pergunta, falar um pouco dos ritmos. A gente pode estar abordando mais em outros vídeos, tá? Como eu sempre falo, pessoal. Se em algum momento vocês acharem que eu estou devendo alguma coisa a nível de didática, podem me dar sugestões, me corrigir. Eu sou aberto a qualquer tipo de crítica construtiva, tá? Creio que também aprendo com críticas construtivas, aprendo com vocês. E vamos seguir nos aprofundando em música, pessoal, tá bom? Quero agradecer mais uma vez pelo carinho, pela interação de vocês, tá? E, de novo, só pra não perder o costume, não estou vendo vocês, mas estou de olho. Abraço!